Tchau, Amitimiei. Hoje é uma surpresa diferente nesta edição da música do dia. Que eu sou vidrado em fazer karaokê, isso não é nenhuma novidade. Só que antes disso, eu resolvi ousar uma coisa. Resolvi verter para o italiano a letra de um grande sucesso dos tribalistas, Velha Infância. E ficou assim, Vecchia Infância. Bom, até aí tudo bem. Bom, daí o que aconteceu? Eu fui num site, vocês vão ver inclusive o nome do rapaz que criou este site. É um site onde ele, com violão, ele faz o acompanhamento e os arranjos de músicas de sucesso para que você possa cantá-las em karaokê. E eu aí faço o karaokê e gravo. E substituí a letra do Velha Infância, do português, para o italiano. E ficou mais ou menos assim. Só que, ressalva, eu não sou cantor. Então, a minha voz e a minha interpretação, não é lá essas coisas. Mas, a título de curiosidade, Vecchia Infância, com uma versão italiana minha. Grazie a Dio. Podem curtir, minha gente. Você é assim, só para mim e quando não te vejo. Penso a você, da alma, também quando me estendo. Eu gosto muito a você e me gosto de estar com você. O meu sorriso é tão feliz com você. O meu melhor amigo é o meu amor. E nós cantamos, e nós batemos, e não nos estão com você. Eu gostamos muito a mim. O meu sorriso é tão feliz com você. O meu melhor amigo é o meu amor. E, nós cantamos, e nós batamos e não nos estanchamos. D'essere um bambino, jogamos, jogamos na nossa infância. Tua e oque e o meu maior me guida no escuridão. Os seus pés aprovam a estrada, eu seguo e não me sento mais solido. E nós cantamos, e nós batamos, e não nos estanchamos. D'essere um bambino, jogamos, jogamos na nossa infância. Tua e oque e o meu maior me guida no escuridão. e doi piedi a prodo da estrada, eu seguo e não me sento mais solido. eu seguo e oque e oque e oque-te Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.